A Whirlpool Latin América em Rio Claro inaugurou uma nova linha de produção de lavadoras de roupa nesta quarta-feira, dia 12, que pode gerar até 250 postos de trabalho na unidade local. O diretor de relações institucionais da Whirlpool, Guilherme Marco de Lima, destacou a inovação como foco da empresa neste momento. Acho que significa o reforço da parceria que a gente já tem com a região e com o país e demonstra que, inovando, nós conseguimos ser protagonistas a partir do Brasil para o mundo. Então, esse projeto traz um diferencial competitivo por ser, de fato, inovador, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. É um prédio de classe mundial. Já Renato Serri, diretor de Manufatura, Lavanderia e Cocção, pontuou os benefícios que a nova linha de produção traz à cidade. Esse investimento traz para Rio Claro mais modernidade. A gente vai buscar as melhores práticas de manufatura no mundo e, com certeza, torna a Rio Claro um centro importante em tecnologia de processo e de produto que a gente já tinha aqui e nos torna representativos no mercado nacional na fabricação de eletrodomésticos da forma mais moderna possível. Nesse primeiro momento, essa linha vai propiciar 70 novos empregos e a combinação de produtos inovadores que atraem o nosso consumidor com processos diferenciados vão propiciar até 250 novos empregos só com esse investimento. Então, sim, a gente acredita que inovar faz a gente ficar forte no mercado e faz a gente potencializar emprego na cidade também. A inauguração teve a presença da vice-prefeita Olga Salomão, do representante do prefeito do Altimare, João Zayne, do presidente da Câmara Municipal, Agnello Matos, e de outras autoridades municipais e estaduais. Legenda Adriana Zanotto